A pergunta desse primeiro bloco. 45 segundos, por favor. Candidato, vamos voltar a falar de um tema que certamente interessa em muito a todos e a todas os brasileiros. A qualidade da saúde pública. Não há um brasileiro e uma brasileira em qualquer parte desse país que não reclame da baixa qualidade dos serviços de saúde. Eu me lembro muito bem, e agradeço aqui a presença do ministro, senador José Serra, que nós tivemos avanços muito importantes no seu período de governo, com os genéricos, em especial, talvez o mais marcante deles, com o programa Saúde da Família, extremamente importante. Ao longo desses últimos 12 anos, a participação do governo federal no financiamento da saúde vem diminuindo. Chegou em alguma coisa em torno de 55%, 56%. Hoje está em torno de 45%. O que fazer, candidata Dilma, para nós melhorarmos a qualidade da saúde pública no Brasil? Candidato, apesar de vocês terem derrubado a CPMF e imposto ao governo federal, com uma oposição, uma perda de 160 bilhões de reais, nós aumentamos e muito o orçamento da saúde em relação ao seu período de governo, ou melhor, ao período do Fernando Henrique, do qual o senhor foi líder e representou muito bem. Acontece, candidato, que a partir daí nós fizemos muitas atividades na área da saúde. Por exemplo, candidato, criamos o SAMU. O SAMU hoje atinge 149 milhões, vírgula 9 milhões, 150 milhões de pessoas. Este SAMU, o senhor só implantou em 28% do estado de Minas. Criamos o Mais Médicos, que o senhor votou contra e combateu até um determinado momento. Eu não tenho clareza qual é a posição do senhor sobre os Mais Médicos. Gostaria que me esclarecesse, que hoje cobre 50 milhões de pessoas. Criamos também uma série de programas, como o Brasil Cegonha, como todos os outros programas, inclusive o que tem farmácia popular, que atinge 22 milhões de pessoas com remédios gratuitos de hipertensão e diabetes. Vamos fazer o Mais Especialidades. Mas, candidato, nós tiramos dinheiros e recursos porque aprovamos uma lei, a lei dos royalties, que atribui 25% dos royalties e 50% do Fundo Social para a Saúde. Acredito, candidato, que esse vai ser um elemento fundamental para melhorar a saúde do Brasil e, de fato, precisa ser melhorado. Agora, candidato, o senhor disse que não tinha feito, mas ficou claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional e investiu e desviou, aliás, para a saúde, 7,6 bilhões de reais. Candidato, muito obrigada. Candidato, a verdade, sempre a verdade. Esse dado que a senhora não cansa de repetir, ele não é verdadeiro, candidato. O Tribunal de Contas do Estado atesta que nós cumprimos adequadamente a lei. Por exemplo, nesse caso específico, exatamente como o Rio Grande do Sul. Seu governador, Tasso Genro, aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Sartori, que disputa com ele as eleições. Nós temos avançado na nossa proposta de governo para que o programa Saúde da Família, desprezado pelo seu governo, possa retornar. Eu não quero um programa apenas para chamar de meu. Eu quero não apenas mais médicos, eu quero muito mais do que isso. Eu quero mais saúde. Mas como a senhora estava confusa em relação à nossa votação, nós votamos a favor, sim. Mas nós votamos também para que os médicos fizessem o Revalida. E eu não posso aceitar essa discriminação que o seu governo aceita com os médicos cubanos, que deveriam estar recebendo o que recebe os médicos de outras partes do mundo que aqui estão. Mas vamos valorizar os profissionais de saúde do Brasil, candidato. É assim que nós vamos resolver definitivamente o drama da baixa qualidade da saúde pública, que a senhora não reconheceu aqui até agora. Muito obrigada. Agora a senhora tem mais um minuto para a prévia e para a final desse bloco. O Ministério Público de Minas Gerais entrou sexta-feira contra o governo de Minas. Porque o que eu falei outro dia, o senhor disse que não era verdade. É verdade. Vocês não cumpriram o mínimo condicional na área da saúde. E também fizeram uma outra coisa. No período inteiro desviaram 7 bilhões e 600 milhões. Com que moral o senhor fala em saúde, eu não sei. Agora eu vou ler uma fala do ministro do TC, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Celo Costa, que disse o seguinte. É duro engolir que vacina para cavalo seja contabilizada como despesa de saúde. Esta é uma frase de um conselheiro do Tribunal de Contas. Portanto, candidato, a mim estarrece que o senhor tenha essa tranquilidade em falar de saúde. No caso do Mais Médicos, candidato, o senhor esquece que tem 1,8 médicos brasileiros formados no Brasil para... Para... Ok, candidato. O tempo está encerrado. Eu vou respeitar. Obrigada. A gente termina, então, assim. Esse é o primeiro bloco do debate com os candidatos à presidência.